o ala galerinha tudo bem com vocês não sabe nada novamente trazendo mais um vídeo para o canal e dentro da programação do dia né da gente upar conta e fazer todo o conteúdo vou mostrar para vocês aqui como eu estou conseguindo formar a senhora das chamas a cara aqui no domínio das chamas tá nível 4 é nível 90 não tô conseguindo fazer assim ao quinto ainda os bosses os npcs né estão muito fortes eles acabam levando meu time da minha composição eu vou mostrar para vocês aqui como eu tô conseguindo fazer tá eu tava eu tava falando até o nível 3 agora já tô conseguindo farmar nível 4 já fiz duas vezes aqui em ficar então vou gravar o vídeo mostrar para a galera como eu estou desenvolvendo mas antes de mais nada eu peço se inscreva no canal deixa seu like para fortalecer nosso trabalho compartilhe esse vídeo com teu coleguinha de repente as dificuldades tá e chama ele para se inscrever também belezinha então pessoal vale sempre ressaltar e relembrar para você que tá jogando Dragonair Silent Gods pessoal esse jogo é um jogo sensacional mas tudo que você precisa está dentro do próprio jogo basta você ver informações em relação aos chefes aos heróis que você vai enfrentar nos das diversas áreas do jogo tá então aqui a gente sabe que a senhora da chama a cara ela vai ficar colocando essas incenerações nada mais são do que dotes pessoal que ela vai espalhar em você tá e esses dotes eles vão gerar para você danos adjacentes se eles explodirem tá então eles deferem danos ao e em área ao inimigo aos quadrados adjacentes a cada seis segundos até 20 ataques então enquanto o dano tiver no personagem então na hora que você tomar esse dano todo o dano aqui ó por exemplo imagina que você tá nesse quadradinho aqui ó toda a pessoa que tá do lado adjacente é que fica do lado tá então esse quadradinho aqui do lado esse quadradinho do lado esse quadradinho do lado e esse aqui ó imaginando que você tá na posição central tomará dano por causa da inceneração é como se fosse um dano de queimadura você tá pegando fogo e as pessoas do lado vão tá tomando esse dano tão bem entendeu então essa inceneração que ela vai colocando para você ela coloca na área toda e ela fica dando esse banco então ela faz isso uma vez ela faz isso de novo tá então ela vai fazendo isso uma vez outra vez e aqui ela faz um dano de inceneração é em alvo único tá então ataque básico dela então todo ataque básico ela faz isso uma vez em área outra vez em área tá então você vê que são idênticas né tá então ela faz uma vez em área ela faz outra vez em área tá e ela faz isso também nos ataques básicos ela então quando ela tiver batendo ela vai ter oitenta por por cento de chance de ainda colocar inceneração então ela vai carregando você de dote então ela vai espalhando quanto mais resistência você tiver menores as chances de você tomar essa inceneração então sets com resistência alta são extremamente recomendados para que você possa utilizar nos seus heróis e ao enfrentar a senhora das chamas a cara e todo e qualquer é boss que coloque esse tipo de buff debuff na realidade é importante que você tenha bastante resistência no set aí você fala neno mas eu não tenho nada que que eu vou conseguir botar um set de resistência e ainda causar dano então priorize pessoal para que você tenha bastante vida tá consequentemente essa vida vai manter você um pouco mais mais vivo e outra coisa você tem que ter os heróis certo para passar dessas fases e o herói certo dessa fase chama-se ena tá era o inacerta dá para fazer com o fitz dá também mas ainda é a chave para você passar então se você a menino é entendo o seguinte pessoal a fase nível 1 é muito molezinha tá muito molezinha a fase nível 2 já é mais tranquila de fazer também dá para você fazer sossegado sem tanta necessidade qualidade a partir da 3 já fica embaçado tá aí aqui na fase nível 3 você já vai ter que ter uma ena ou um fitz de preferência é acompanhado de uma adri e a adri ela serve para a diminuir a velocidade do ultimate da da cara tá então fazendo com que você consiga soltar o time ultimate da ena ou do o fitz no momento certo a questão tudo aqui ajuste de time pessoal então ou você usa ena ou você usa o fitz e você tem que ajustar um time para que você faça isso antes da explosão do ultimate da cara que a gente não viu aqui tá então esse ultimate que ela faz aqui o a explosão esse aqui na realidade aqui ó essa aqui é a é o domínio adjacente na incineração e essa aqui a explosão ó causa os danos de fogos a todos os inimigos acionando e consumindo toda a incineração tava falando besteira aqui ela vai causando dando fogo e vai colocando os os dos aqui ela explode tá então essa explosão faz com que as incinerações queimem e vai causar um dano muito muito alto em você então você tem que limpar antes desse na explosão dela que é em área tá aí o ataque básico ela vai colocando também beleza então passar fase 1 ó dá uma olhada aqui como que a galera passou a fazer uma cara passou com time até com time de veneno bem tranquilo de você passar a fazer um eu não vou passar aqui pessoal porque nem adianta muito passar é muito fácil passar fazer um e é muito fácil para passar a fase 2 tá agora a fase 3 você já precisa dessa instrução tá resistência notá-lo nos seus heróis e as suas e os seus heróis específicos ajustados e aí sim vem uma um ponto pessoal que eu tenho que reforçar se você olhar aqui ó e mostrar time sem lendário você vai ver que os times básicos aqui ó normalmente tem a viajante com a formação de gelo tá tem gaúcha que é uma alternativa boa eles usam muito a rexandra embora ela tome mais dano e ela cause menos dano como ela é uma rila ela ainda consegue fazer aqui você vê que estão usando a mega ele que usou inclusive usou a mega aqui como curandeira tá e usou também aqui a uma irina para causar dano e quebrar defesa quebrar o ataque né da cara tá aqui ela usou a abre para poder diminuir tá mas eles não estão usando ainda esse aqui sim tá com uma estratégia muito eficiente esses dois de cima ó não usaram nem ainda e não fixe tá agora essa que é a formação que eu recomendo tá pessoal viajante sempre na condição de gelo para poder te dar um sustento para poder te dar uma um debuff legal um banco ilegal de proteção para o teu time tá aí você pode usar rexandra no nível 3 a enna é fundamental se ver ainda tá aqui no level 50 né a uxa para tancar e aquele tá usando fitz também tá aqui ele tá usando a enna que ele tá usando a enna e aquele tá usando a adri como eu falei para você a função da adri aqui é por causa do ultimate dela pessoal ela diminui o tempo a barra de ultimate da boss então a adri ela vai vai fazer essa esse papel agora aqui no nível 4 se a gente dá uma olhada na recomendação vocês vão perceber que tem é os players jogando eu ver se eu apareço aqui não apareço aqui tá então aqui ó a times com lendários tá você vê que ainda tá em praticamente todos todos aqui ó aqui não tem não tem mas aqui tem esse 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 menino aqui cara que é o zelo usar lote cara é muito forte tá mas o adri a enna aqui adri na aqui adri na aqui adri na aqui adri e n aqui e essa combinação é justamente para que a adri diminui o tempo de ultimate da da na realidade retarda o ultimate da da cara tá e aí ainda consegue ajustar a velocidade certinho tá o objetivo da é é você fazer esse ajuste fino eu não tenho a adri montada aqui mas porque pessoal porque você não precisa nem da adri basta você colocar os livros na sua ainda tá vendo que essa lenda tá sem livros ó tá sem pergaminhos pergaminhos conversa outra aqui essa aqui tá com pergaminhos ó isso tá vendo que ele não tá ele não tá usando aqui a adri ó porque ela tá com pergaminhos então ela só que os pergaminhos já resolve ó vamos ver aqui ó aqui tá sem pergaminhos então a precisou da adri aqui tá sem pergaminhos então precisou da adri aqui deve tá prova tá sem pergaminhos e por isso preciso da adri aqui também aqui ó aquele cara ele conseguiu acertar os pergaminhos certinho no ultimate que é onde você precisa porque pessoal a a o time da do boss o time do boss é cerca de 18 segundos tá pro ultimate dele só que se você botar a velocidade e fizer um ajuste fino tá é com algum herói que vai tirar a velocidade da 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 cara você acaba conseguindo fazendo um time legalzinho da ainda eu vou mostrar para vocês eu não tenho a adri mas eu tenho meu o meu meu tanque é esse cara aqui ó o engender tá e o que que ele faz ele também é diminui a ver aqui aqui ó ele reduz a energia derradeira em 25 por cento tá então ele causa dano tá aos inimigos dentro do alcance com a da sua probabilidade 100 por cento de reduzir sua energia derradeira então ele tira um pouquinho de barra da 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 cara e por isso é eu não tô usando a adri no meu time tá porque o meu próprio tanque já faz isso se você tiver um outro herói que faça isso tá você pode utilizar quais heróis que de repente você pode estar utilizando tá um herói que eu sei que também tira a energia derradeira do ultimate é o elvis tá é aquele aquele tanque de gelo tá o tanto de gelo épico que ele faz o mesmo papel também beleza eu vou colocar para vocês aqui ó essa aqui é minha formação tá você pode colocar eles dessa maneira mas você pode colocar eles assim também tá nada impede o importante é que os heróis não fiquem um do lado do outro porque adjacente é todo mundo que tá um do lado do outro vai causar um dano significativo um no outro por causa das queimaduras que a cara coloca tá eu deixo eles assim mas espaçados por que não tem tanta dificuldade porque o meu cura a minha cura ela cura em e na tela toda tá que é o vico que o vico que ele também tem cleanser e também dissipa né é penalidades é e é só que e ele curar na área toda você poderia usar aqui por exemplo também se você tiver a catarina catarina a catarina também faz esse papel tá é junto com a com ainda também então você poderia usar uma catarina aqui seria até melhor que a catarina é da facção do time de radiance né eu tô upando aqui pessoal não tá pronto ainda mas eu tô pano quário tá o qual eu vou usar para curar e aí ele vai entrar no lugar do vico que acaba tomando mais dano aqui vocês vão ver né porque o objetivo é o pau quário para para ele poder fazer no level 5 ou se eu arrumar uma catarina melhor ainda tá e aí eu consigo fazer aqui também eu tô usando engender aqui porque ele é muito quebrado ele consegue se eu sustento suficiente mas eu poderia também usar aqui ao do link tá que é um tanto muito bom que cura o seu time então vai dar um sustento legal também tá eu tô pano do len e tô pano aqui o quário aqui eu errei acabei colocando poção desnecessária no brown brown bem meme tá pessoal você nem vai usar o bravo para quase nada né porque ele se comparado a outros heróis raros ele não vale tanto a pena belezinha então vou mostrar para você como que o meu time tá rodando o importante pessoal é o seguinte tá é você ajustar na hora que chegar na cara pode deixar tudo no automático aqui e deixa o pau torá tranquilamente não importa muito a velocidade tá eu tenho até um time programado que o seu quiser eu posso ligar aqui que eu já programei mas acaba não fazendo muito sentido esse time ligado tá então eu tô jogando aqui normalmente e na hora que você chegar na cara aí sim você ajusta mas para isso esse ajuste como eu falei para você você tem que ter um herói que vai tirar velocidade vai tirar barra da cara tá então tem que ter um um herói que vai tirar barra da cara e tem que ter também o aena ou fit que vão fazer esse papel eu não tenho fiz aqui montado eu pretendo montar ele futuro e aí depois eu trago o vídeo atualizado para mostrar para a galera que tá mais do começo do jogo né como que faz para você utilizar o fit no lugar da da enna tá que são heróis mais fáceis de você adquirir do que por exemplo épicos ou lendários outros beleza mas se você tiver sorte de pegar uma catarina ou vi cook velho aí você tá tranquilo tranquilo tá o importante é que você faça esse conteúdo da maneira como eu tô falando para você muita resistência você tá vendo que os meus heróis só de vez em quando eles resistem ó eles tomam alguns danos e eles acabam resistindo porque eles têm muita resistência alguns heróis tá por exemplo a a a minha irina tá com bastante resistência no set dela tá e aí ela consegue resistir ó quando toma um dano às vezes ela resiste também né mas você vai ver isso muito quando você tiver em frente na cara então sets de resistência né principalmente com o peitoral de resistência é o melhor para você fazer tá porque seja de cara já ganha 50 de resistência só no peitoral e aí fica mais fácil você buscar resistência no seu status agora chegou aqui na cara pessoal o que que é importante aqui tá vamos lá ó vamos lá a cara vai começar a batalhar aqui e aí o que que acontece nessa primeira onda aqui ó ela vai colocar ela vai colocar queimadura então você viu que ela já bateu aqui tá bateu no com o dano tá batendo aqui na uxa você viu que ela tá batendo na na uxa aqui e aí mais ou menos quando ela chegar aqui ela vai espalhar colocar a dote por todo mundo embora apareça aqui acontece um pouquinho mais para frente disso tá o importante aqui é o seguinte é você tirar do automático a deixa eu tirar do automático ainda tá e você soltar ultimamente da ainda quando tiver mais ou menos aqui tá depois que ela já soltou as ondas as os dois as duas ondas de dote de incineração que ela coloca beleza então você vai soltar é lógico pessoal ainda tem que tá com todos os pergaminhos ou minimamente todos os pergaminhos do ultimate dela tá até o level 5 do ultimate dela e aí você vai conseguir passar tranquilinho molezinho beleza então eu vou eu vou voltar para o jogo aqui vou colocar no x1 para você ver ó ó ela vai espalhar o dote ó e ver espalhou viu viu que ela espalhou o dote colocou queimadura em todo mundo ó todo mundo tá queimadura a uxa tá com 6 ao engender tá o hergender tá com 5 aqui o vico que tá com 5 tá olha a a a a menina já vai soltar ultimate eu nem peraí 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 aqui ó soltou ultimate errado tá tá agora vai dar vá sedar o pagode tá porque eu tinha que ter soltado ultimate aqui ela limpou antes então mas não importa pelo menos eu não vou tomar todos os dote só tomei dote tomei dote vai ter explosão vai vou tomar um dano vou mas é importante essa primeira vez eu consegui passar tranquilo tá então agora você tirou aqui tá ultimate da ena no momento aqui ela vai tomar agora a primeira onda ó primeira onda de dote beleza se ainda agora tá com timente para usar beleza ó ó vico curando e limpando todo mundo beleza ó vai tomar a segunda onda de dote agora vou 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 tomou a segunda você já pode disparar aqui ainda e aí larga no automático tá e aí você pode deixar aqui ó porque na hora que vier a essa explosão só tive só vai ter o dote do último ataque é de básico da da cara tá e agora você pode deixar rodando automático na hora que tiver como já tá ajustadinho aqui ó a hora que a cara bater ó a ainda já vai limpa todo mundo tá vendo ó limpando todo mundo vem ultimate da cara e aí consequentemente você não toma toda aquela explosão tá e aí ó tranquilinho molezinha tá aí obviamente você tem que ter um time que vai ter um dano legal tá que vai gerar esse dano para você ó todo mundo tomou queimadura tá todo mundo tomando queimadura o bico vico que limpou é bom você ter dois heróis que limpe tá se você pode ser bom se você puder usar a enna e o fitz também pode ser uma boa só que isso vai estar lá na frente a gente que é tanque beleza ó limpou não explodiu e tranquilinho molezinha você vai ficar suave aqui então é o mesmo princípio que você vai usar na rabatrix também tá pessoal a rabatrix ela coloca esses venenos e ela faz essas explosões de veneno lá também e acaba gerando para você esse tipo de de prejuízo mas depois que você ajustou por isso que ainda tem que estar na velocidade certinho ó o máximo de livros dela ela sempre limpa antes da explosão da cara e obviamente o teu herói vai ter que tá tirando barra aqui da cara porque a cara tem 18 segundos todo ultimate dele a sua ainda no melhor dos mundos ela vai ter aqui 20 né se você não quiser que não tiver colocado nada que vai aumentar a velocidade e viu a cara acabou de perder barra ali ó porque a passiva do habilidade de batalha do engender tirou barra da 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 cara e com isso ó que acontece ela solta antes ó fica presta atenção eu botei aqui no x presta atenção no engender dá uma olhada na barra da cara ó na hora que o engender soltar a habilidade de batalha dela vai dar ó deu um pique para trás você viu foi o momento que o engender tirou a barra da cara e essa tirada de barra faz com que o tempo fique ajustado e aí você consiga soltar ultimate da da enna antes do ultimate da cara tá olha lá ó viu a última ó soltou os bancos os dotes na realidade na usa os debuffs na realidade e aí a a a a enna limpou todo mundo tá e aí fica bem tranquilinho a sua vão de fazer tá vocês viram que eu passei aqui molezinha molezinho só tem que fazer esse ajuste fino aqui é na última onda para que você possa conseguir fazer aqui fazer tranquilinho eu vou ainda melhorar esse vídeo pessoal ajustando no time para fazer sem por cento automático tá para deixa eu que eu não sei ainda como que funciona essa questão dessa função se você souber inclusive coloca no comentário aí neno para ajustar o time aí você tem que colocar dessa forma dessa forma dessa forma tá vai me ajudar mas eu vou tentar fazer isso aqui para deixar no automático automático a implementação você tem que só você só consegue fazer depois que você venceu a fase tá e se bem aqui coloca eu tinha colocado dessa forma aqui mas eu não sei pessoal se isso aqui é a primeira habilidade temporizador separado separada para as fases contínuos não não é parados não em seu mesmo temporizador eu acho que é isso aqui ó deixar isso aqui deixa deixa eu guardar dessa forma eu coloquei 17 aqui mas eu posso colocar 17 e meio tá 17 e meio porque ela vai soltar exatamente 17 mas a cara a cara solta com 18 ultimate eu vou deixar com 17 aqui que acho que vai ficar legal 17 vou guardar e vamos tentar fazer mais uma vez só para ver se vai funcionar no automático agora pessoal tá vamos ver se vai no automático só vamos botar aqui no 2x para ver se se vai vamos ligar aqui agora né só para ver se vai porque até onde eu sei a aqui ó ali tá ligado ela não soltou ainda porque o time do primeiro ultimate dela ocorre com 11 e pouquinho tá mas o segundo ele vai acontecer com padrão de 20 20 segundos tá o que eu queria o que eu quero é que ela faça isso em toda entrada de 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 round independente do tempo que ela já tiver com a barra ela espere os 17 segundos eu não sei se é dessa forma vamos ver aqui se vai ser desse jeito é pra gente poder testar isso aqui de fato eu vou até prolongar um pouquinho o vídeo pessoal porque vou testar com vocês ao vivo né ao vivo não gravado pra ver porque eu não sabia de fato era isso mesmo depois a gente vai confirmar ela está soltando com 20 segundos a primeira falta com eu programei para soltar com 17 a primeira agora que é importante vamos ver se ela vai soltar aqui ela conta 17 segundos tá você vê que ela tá entrando com a barra não tava cheia né que soltar tinha pouco tempo mas eu quero ver se ela vai dar um time zinho ou se ela vai soltar imediatamente ela dá um time zinho a programação tá legal ó na hora chegou soltando um bom ver vamos ver para nós chegar na casa não eu vou ter que ajustar de uma outra maneira mas o importante é deixar daquele jeito lá pessoal eu coloco 17 segundos que ela vai fazer isso dentro do período tá e aí na próxima ela vai jogar no padrão tá ela jogando padrão que é 20 segundos mas como engender sempre tira 25% da barra dela tá ela sempre ele sempre vai tirar 25% da barra dela dela ela vai dar aquele aquele saltinho para trás aquela ficada vamos ver agora ó ela tá entrando já com ó quase metade da barra ó não soltou não soltou ainda não soltou ainda ela soltou agora velho ela tinha que tá soltando diferente cara eu vou tirar aqui senão não vai dar muito certo você tem que fazer o seguinte tem que esperar ela soltar um segundo a segunda leva na hora que pipocar aqui ó segunda vez ó vai ó pipocou a primeira na hora que pipocar a segunda você solta pronto e aqui você já colocou e beleza ela vai limpar tá limpou e aí pessoal tranquilo sereninho você vai estar em full automático aqui já não for automático né mas sem automático digamos assim a a paradinha eu tenho que eu tenho que organizar isso aí para deixar o automático para independente do round ela chegar e contar os 17 segundos eu não sei que eu tenho que deixar ligado aquela paradinha no final fala nos comentários aí se você sabe como faz isso aí que pelo menos nesse aspecto eu não sei de cor ainda tá mas você vê que tá rodando liso sem problema nenhum e é desse jeito que eu quero que você fique a tua conta beleza vale lembrar pessoal que você pode usar as a mesmo o mesmo time que eu tenho mas acho pouco provável que você tenha os mesmos heróis mas à medida que você for avançando você vai conseguindo heróis até melhores do que os meus que vão cumprir o papel dessa maneira importante é você ter um tanque pelo menos tá e um um healer muito eficiente tá e aí você vai colocar a enna ou fitz ou de repente até os dois e o fitz inclusive pode ser o tanque tá um off tanque no como no caso a lucha tá como off tanque aqui tá ela tá batendo ali porque na realidade é uma dps mili e aí você pode utilizar o fitz junto com o teu tanque é um ponto principal tá importante você ter alguém que causa dano e de preferência que quebre o ataque tá como no caso da irina que pode ser muito muito útil tá é uma opção muito barata para poder fazer essa fase a irina porque ela quebra ataque da cara tá e ela também é e ela também dá um dano significativo e ela é de raio né a não poderíamos usar simples que também faz isso tá mas é a irina é uma boa alternativa beleza então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que esse vídeo possa te ajudar te agradeço demais por você tá acompanhando nosso conteúdo tá peço mais uma vez se você ainda não é inscrito no canal que se inscreva ative o sininho de notificação para ser informado dos novos vídeos tá deixa seu like compartilhe esse vídeo com a galerinha tá e vem se divertir aqui com o leandro sabido tá hoje provavelmente eu farei live e espero que você esteja presente lá para apreciar estou fazendo live tanto aqui quanto na roxinha e eu espero que você possa curtir com a gente aí tá bom muito muito obrigado fique com deus tem um ótimo dia estamos juntos valeu fui tchau tchau e aí 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 e aí